E aí, galera, tudo bem? Aqui é o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês. Neste vídeo, galera, da Outlast, nossa série Nubia Pro, um capítulo muito, muito importante. Só um recado bem importante também, cara, teve a mudança das onicélulas, tá? Onicélulas mexeu bastante no game, então se você não sabe nada sobre onicélulas, primeiro comentário fixado, fiz um vídeo especial falando sobre onicélulas, tá bom? É bem importante que você veja esse vídeo. Não esquece o seu gostei também para ajudar o canal, né? O seu gostei, quem quiser dar aquele apoio insano, a galera nova que não sabe dar o apoio com a tag Epic ou a tag de criador, você vem aqui na loja do Doubtless, né? Pode usar no Fortnite, jogos da Epic Store, comprar jogos na Epic Store também pode usar esse código, tá? Você vem aqui na loja, debaixo do personagem, isso no Doubtless, tá? Tem aqui apoio um criador, você clica aqui em apoio um criador, você digita tudo, maiúsculo, RedShotRJ, tá? RedShotRJ, maiúsculo e tudo junto, clica em aceitar. Beleza, você clica de novo só para ver aqui, ó, você está atualmente apoiando RedShotRJ, muito show de bola, ajuda muito, vocês não fazem ideia como ajuda o canal. Como eu falei, o vídeo é bem importante, bem importante porque hoje a gente vai liberar a reforja, na verdade a gente já liberou a reforja na real, né? A gente já liberou aqui, já está tudo liberado, a gente pode fazer a reforja. Só que eu não quis comentar sobre, porque tinha outras informações para passar para vocês. Ainda falta falar sobre aprovação, já falei sobre a heroica, já falei um pouco da intensificação. Hoje a gente vai falar sobre a reforja, essa parte de cima e esse lado esquerdo. Então o vídeo é todo dedicado à reforja. Se você foi um cara ou uma menina esperta, comeu a série, né? Fez aquela maratona e chegou até agora nesse vídeo e está no começo do jogo, você se deu bem. Por que que acontece? As dicas funcionam muito bem para quem está começando agora no game. Então jogue com armas diferentes. Por quê? Vou mostrar para vocês. Eu quero que vocês cheguem nessa parte da reforja, no final do caminho do Slayer. Está vendo que isso aqui é o final. Tem muita coisa subindo, né? A gente começa lá embaixo. Você vai começar aqui. Você jogando com armas diferentes. Chegando aqui, você vai se dar muito bem. Vai se dar muito bem mesmo. Eu fiz isso durante a série. Eu fui jogando com armas diferentes. Não em vídeo, jogando em off. Vocês podem ver que todas as minhas armas estão level 20. Ah, Red, só por isso? Não. Você upando todas as suas armas level 20, você ganha recompensa quando você é novo no jogo. Você vai no menu de maestria. Você abre o menu principal. Tem aqui missões e progressões, maestria. Eu já falei disso na série, tá? Lado esquerdo tem aqui sobre as maestrias de armas. Isso aqui não é tão importante para o Doubtless. Mas você vai ganhar recompensas. Pode ver aqui que debaixo do personagem tem recompensas. Está vendo? Você upando a maestria das armas e as armas, você vai ganhar recompensas. Pode ver que eu clico aqui no meu personagem, criando coisas, criando armaduras, criando armas. Você upa o seu Slayer e você ganha recompensas. Fazendo missões contra Behemoth, você vai ganhar recompensas da maestria de Behemoth. E as armas, você upando as armas, você vai ganhar recompensas. Está vendo que dá até fagulhas. Isso aqui é a maestria de armas. Não é o nível da arma. Pode ver que minha arma está level 20 e aqui eu estou level 12 na maestria. Ah, Red, como que eu upo a maestria da arma? É muito fácil. Fazendo essas missões aqui, eu vou na Foice, que é a nossa arma que está level 20 já. É a arma principal da série. Vocês podem ver aqui embaixo, quebre 1.500 partes, cause 50 milhões de dano. É porque isso aqui já está mais avançado. Deixa eu pegar uma arma que tem level baixo, golpeadora. Está vendo aqui que está pedindo 250 partes. Eu já quebrei 50, falta 200. Isso aqui é fácil, você vai jogando e vai conseguindo. E aqui em cima, cara, você tem outras missões, está vendo? Com armas diferentes, de elementos diferentes. Então, jogue com armas diferentes, foice, espada, golpeadora, repetidora. E de elementos diferentes, uma foice de fogo, uma foice de telúrica. Isso vai fazer com que você ganhe XP de maestria de arma. Isso não é tão importante para a reforja. O que é importante para a reforja é o nível da arma. Eu só estou falando essa dica aí para ajudar os novatos, você que está começando. Então, o importante é você pegar o XP das armas. Vai jogando, é esse XPzinho que aparece aqui embaixo, está vendo? Embaixo do personagem, o símbolo da foice 20 e está o max, que é o máximo de XP. A reforja, como que funciona a reforja? Você chega ao level 20 da arma, isso vai mudar. Vai ter atualizações que vão mudar um pouco a reforja. Então, fica ligado que pode estar um pouquinho diferente se você está vendo esse vídeo no futuro. Eu gosto de ressaltar porque depois a pessoa comenta. Ah, Red, está diferente do que aconteceu, o que você falou no vídeo. Atualmente, quando a gente chega no level 20, a gente chega ao level máximo da arma. Então, a gente tem que fazer a reforja. Quais são os benefícios da reforja? Vou mostrar para vocês no caminho do Slayer. Lá em cima, no caminho do Slayer, bem no final, a gente tem aqui do lado esquerdo. Fazendo 10 reforjas em todas as armas, a gente tem um benefício. Muita gente me pergunta, Red, se eu fizer mais de 10 reforjas na arma, eu vou ter algum benefício? Não. A única coisa que vai mudar é o escudinho da sua arma. Está vendo aqui que tem um level 20 na espada, bem aqui em cima, tem um escudinho preto? Então, isso aqui vai mudar. Vai ficar cinza, prateado, azul, dourado. Isso vai depender do nível de reforja. Quanto mais reforja você fizer, mais vai alterar esse brasão da reforja. Então, vamos voltar para o caminho do Slayer aqui. Então, só ressaltando, se você fizer mais de 10 reforjas, você não vai ter nenhum benefício. É só o brasão da reforja que vai mudar. Então, fazendo 10 reforjas na espada, por exemplo, você vai ganhar mais 2% de taxa de carregamento especial. São 5 níveis. Vocês podem ver que todas as armas possuem 5 níveis. Então, a gente vai ter 2%, mais 2%, mais 2%, mais 2%, mais 2% de especial para todas as armas. Se você fizer reforja e pegar o benefício da espada, você vai ter no machado, na repetidora, na golpeadora. Então, tudo isso aqui que você libera vai pegar para todas as armas. Então, é muito importante que você faça isso. Red, você me recomenda começar com qual? Eu recomendo vocês a começarem com o machado, porque o machado vai dar mais 1 de poder. No total, vai ser mais 5 de poder. Ah, Red, mais 5 de poder não muda muito. Muda sim. Eu fiz a reforja na minha conta principal e muda bastante. Quando eu jogo a minha conta secundária, eu sinto, cara, um dano totalmente diferente. E lá embaixo, lembra que lá embaixo eu falei para vocês? Upen aqui. Aqui também é bem importante. Bem no começo aqui, no Wills, isso aqui é bem importante. Vai te dar muito poder. Aqui te dá mais 5 de poder, mais 5 de poder e mais 5 de poder. Aqui você já faz 15, mais 5 lá de cima, 20. Então, 20 de poder vai fazer muita diferença, como se fosse um nível da sua arma. Foque no machado, minha opinião. Aí você escolhe, se você quiser golpeadora, quiser foice, quiser martelo. Martelo também faz muita diferença, galera. Por quê? É mais 3 que você vai ganhar aqui por nível de dano de atordoamento. Então, no total, você vai ter 15% a mais de dano atordoante em todas as armas. A espada vai te dar mais especial. O machado vai te dar mais dano. O poder, no caso, né? O martelo vai ter dano atordoante. Foice corrente vai reduzir a taxa de estamina, né? O vigor é a estamina no Doubtless. Você vai ter mais estamina com a reforja da foice corrente. No caso, você vai reduzir a taxa de gasto de estamina. Aqui no pique de guerra, ele vai servir mais para o pique de guerra. Ele vai te dar mais ferida. Ele vai te dar 15% a mais de ferida. Se você estiver utilizando o pique de guerra ou uma célula ácida em outra arma que não seja o pique de guerra. A repetidora é a pior reforja que tem. Recomendo você deixar por último. Ela vai te dar velocidade de movimento com qualquer arma equipada. Então, você vai se movimentar um pouquinho só mais rápido com a arma equipada. Eu acho que não vale muito a pena. Deixa por último. Golpeadora vai te dar velocidade de ataque. Vai te dar 5% de velocidade de ataque. Ajuda um pouquinho. Não é nossa que velocidade de ataque. Muitas pessoas também têm dúvidas sobre essa parte de reforja de XP aqui. Como que funciona? Aqui mesmo ele já diz. Aqui, ó. Ele pede méritos de combate, méritos de exploração, rams e reforge 10 vezes. Reforjou uma vez? Você vai liberar isso aqui e vai ganhar mais XP. Você vai ganhar no total de mais 3 de XP por nível desbloqueado. 3, 6, 9, 12, 15% de XP a mais. É muito bom, né, cara? Só recapitulando, você tem que reforjar uma vez pra pegar esse. Tem que reforjar 3 vezes, 5 vezes, 7 vezes e 10 vezes. Aí você pega no total 15% de XP. É muito bom. Vale a pena sim. Ufa! Falei muita coisa sobre a reforja. Aqueles são os benefícios da reforja. E aí, Red? Como que faz a reforja? Olha, você estando com a sua arma level 20. Chegando aqui em Hamsgate, no começo de Hamsgate, né, você sobe aquela escada ali, tá vendo? Tipo um chifrezinho ali, um cabretinho, um carneiro, né? Um esqueleto de carneiro. Você sobe e tem essa máquina aqui, que é a máquina da reforja. Eu até esqueci o nome dela, mas eu chamo de máquina da reforja. É só aqui que você consegue fazer a reforja. Coisas importantes. Você tem que estar com a sua arma level 20. E a sua arma vai voltar a level 1. E você vai ter que upar novamente a level 20. Você tem que fazer esse ciclo 10 vezes pra conseguir os benefícios lá da reforja. Demora, demora um pouco, mas com calma você vai evoluindo, conhecendo o game, liberando as coisas, liberando o caminho do Slayer. Você vai ver que você vai conseguir com um certo tempo. Essa máquina, ela funciona pra fazer a reforja e também você consegue forjar corações aetéricos sem reforjar armas. Mas isso exige mais fagulhas aetéricas. As fagulhas são esses itens aqui, ó, em cima. Tem esse símbolozinho azul. E esse aqui é os corações aetéricos. Vou explicar pra vocês fagulhas aetéricas. Pra que que serve? Você gasta 100 pra reforjar a sua arma. É, você não tem que estar só com a sua arma level 20. Você tem que estar com a sua arma level 20 e gastar mais 100 fagulhas aetéricas. Assim você não consegue reforjar a sua arma. Pode ver aqui, ó, o custo é 100 fagulhas aetéricas atualmente no Doubtless. Mas aí você vai ganhar um coração aetérico. Aí que eu quero falar pra vocês pra que serve o coração aetérico. O coração aetérico é muito importante, galera. O coração aetérico vai fazer com que a gente consiga fazer o surto de energia nas armas e armaduras. Calma que eu vou falar isso depois do surto de energia. Vamos focar aqui nos corações e nas fagulhas. Red, como que eu consigo fagulhas? Fagulhas você consegue nos núcleos de login diário, nos eventos das ilhas, consegue nos baús também das ilhas. A gente não ganha fagulhas nas intensificações. Pode ser que no futuro a gente ganhe. Já falei demais, já expliquei demais. Agora a gente vai fazer a nossa primeira reforja. Então, level 20. Eu tenho fagulha suficiente. Então, eu clico na arma que eu quero, seleciono ela e seguro aqui no amarelo. Tá aí. Nossa primeira reforja foi-se corrente. A gente obteve um coração aetérico. Boa. E a gente já tem alguma coisa pra liberar no caminho do Slayer, que será o louco. Já temos aqui, ó. A nossa primeira reforja, a gente vai ganhar 2% de redução do custo de vigor com qualquer arma equipada. Vamos desbloquear. É de graça. Muito bom. Aqui a gente vai ter um custo, né? A gente precisa de méritos de combate. Eu não tenho méritos de combate atualmente, então não vou poder desbloquear esse 3% de XP, né? Show, show de bola. Há uma dúvida que muita gente me pergunta. Red, aqui no caminho do Slayer, eu tenho que fazer 10 reforjas de uma arma só? Não. Você pode fazer 10 reforjas aqui aleatórias, mas tem que ser 10 reforjas. Então, já fizemos uma. E agora a gente vai fazer das outras armas. Lembra da dica que eu falei pra vocês? Que a galera que maratonou a série se deu bem? Então, se você tá no começo, upou todas as armas até chegar aqui, então você se deu bem. Porque você vai ganhar um coração a etérico por arma. Então, vai ser muito bom. É claro que a gente tem que ter 100 fagulhas pra cada arma. Vamos reforjar todas as armas. Vamos lá. Machado. Gastei 100 fagulhas. Mas ganhei um coração. Vou poder fazer o surto de energia em uma armadura ou arma. Vamos lá. Toda vez você vai ter que ter essa animação. Não tem jeito. Vamos lá. Vamos desbloquear no caminho do Slayer aqui no... Ó, rapaz. Ganhamos mais um de poder. Que maravilha, hein? Vamos lá. Vamos interagir de novo com a máquina. Martelo. Já temos corações, cara. Porque a ideia é o que acontece. Você chegar aí, já reforjar todas as armas. Já ter bastante fagulha. Façam eventos. Upe a sua arma. Upe o seu personagem. Nas ilhas. No campo de caçada. Vou mostrar aqui pra vocês. Você vai no menu de caça. Aqui, ó. Campo de batalha, tá? Você upe as suas armas nesses campos de batalha. E façam os eventos nas ilhas. E aí, quando você chegar nessa parte, você vai ter bastante fagulhas. E aí você vai ser... Vai poder reforjar todas as armas. Vai ter... Vai poder transformar fagulhas em corações. Que eu vou fazer isso daqui a pouco pra vocês verem. Vamos desbloquear mais um nódulo da repetidora. Que não é tão útil, mas... O importante aqui é o coração que a gente precisa. O coração é etérico, né? Fique de guerra reforjado. Mais um coração pra conta. Show de bola. Vamos lá. Vamos desbloquear aqui e acelerar o processo. Falta mais duas armas, né? Agora vai ser a golpeadora. Tem que segurar aqui pra poder reforjar. Boa. Golpeadora reforjada. Já vamos lá. Mais um por cento de velocidade. Ataque. E a próxima arma. E a última é a espada. Vamos lá. Reforjamos todas as armas. Lembrando, a gente gastou cem fagulhas em cada reforja, tá? Então, tem que guardar aí pelo menos sete. Setecentas fagulhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Atualmente, sete armas no Daughter. E setecentas fagulhas. Beleza. Temos sete corações. A gente tem uma arma. E temos capacete, peitoral, luva e bota. Então, a gente precisa de cinco corações pra gente fazer o surto de energia na nossa arma e na nossa armadura. Temos que lembrar o seguinte, tem a arma vinculada, então são seis corações, não é cinco. A arma principal, a arma lendária, né? A arma vinculada ao capacete, o peitoral, a luva e a bota. Então, são seis corações que a gente precisa pra gente dar o surto completo aí na nossa arma e na nossa armadura. Coisa bem importante, cara. Guarde os seus corações. Se você não manja do game, se você não conhece o Daughterless, não vá pela opinião dos outros. Olhe, observe bastante, veja bastante build, veja as builds que você tá curtindo, as partes de behemoth, né? O peitoral que tá sendo mais usado, o capacete que tá sendo mais usado. E aí você gasta o seu coração a etérico, porque pra reforjar demora. Pra conseguir as fagulhas, demora. Então, se você gastar o seu coração a etérico à toa num surto de energia, você vai se arrepender. Não tem como voltar atrás. Não tem como você recuperar esse coração a etérico no surto de energia. Então, pense bastante no que você vai utilizar esse coração. Como eu juntei bastante fagulha, como eu sou um cara já experiente no Daughterless, eu vou fazer aqui um coração a etérico com duzentas fagulhas. Não recomendo. Eu recomendo que você jogue, upe a sua arma, mas se você estiver no momento de desespero. Tô precisando de um coração, Red. Não tenho tempo de upar até level 20. Aí você gasta duas fagulhas, duzentas fagulhas, desculpa. E aí você cria um coração. Vocês podem ver aqui que eu ganhei um coração a etérico. Aí, ó. Apareceu no canto esquerdo que eu ganhei um coração a etérico. Recomendo só em momentos de emergência você utilizar fagulhas pra transformar em corações. Ok? Agora a gente vai para a terceira parte. Primeira parte, a gente upou as armas. Segunda parte, a gente reforjou as armas. Liberou no caminho do Slayer também, tá? Lembrando que você tem que liberar isso aqui no caminho do Slayer. Se você não liberar esse último, você não vai conseguir fazer a reforja. Então libera esse aqui também. Terceira parte. E aí, Red. O que eu faço com os corações? Por enquanto as fagulhas deixam de lado. As fagulhas servem somente para transformar em corações e para fazer a reforja. A gente vai nos NPCs de armas e armaduras. Você vai ter que escolher uma arma que você curta muito, goste muito dela. Que é essa arma que a gente vai utilizar os corações aetéricos. Então pense com bastante cuidado. A Mestra Cicatriz cuida das golpeadoras. O Almirante Zayn cuida das repetidoras. Então o Wilson toma conta das armas. Aqui, ó. Da espada. Do machado. Do martelo. Da foice. E do pique de guerra. E a Moira cuida. Das armaduras. Capacete, peitoral, luva e bota. Então aqui a gente vai ter que pensar numa build fixa. Meio que fixa. Para a gente conseguir utilizar esses corações. E utilizá-la por bastante tempo. Até a gente conseguir upar bastante armas. E conseguir bastante corações. Então pense bastante. Eu recomendo a vocês fazerem o seguinte. Foca numa build de quebra. E numa build de dano puro. Por quê? Você vai utilizar essa build de dano puro. Para matar rápido os behemoths. Upar mais rápido, né. Seja na intensificação, nas caçadas. Recomendo as caçadas para pegar as fagulhas. E também para aprovação no futuro. Uma build para quebra. Para você pegar as partes dos behemoths. Você usar quando você quiser quebrar alguma parte. Farmar as partes dos bichos, né. Eu vou fazer uma build aqui. Com a foice corrente. Quando eu terminar eu estou de volta. Essa vai ser a nossa build de dano. Adrenalina, predador, pulso, astúcia, fôlego, amor e conduite. O que você vai ter que fazer? Eu já dei a dica de você enfrentar o cronovoro e conseguir a arma dele. Espero que você tenha conseguido. Se você é novo no jogo. Foque no cronovoro. Red, como consegue enfrentar o cronovoro? Tem que liberar no caminho do Slayer. Essa ilha aqui. Quebra do paradoxo. Tá bom? Debaixo do reforjamento. E aí você vai em campo de batalha. Lá embaixo. Tem que estar com a arma level alto, né. Quebra do paradoxo. Tá bom? Que é a ilha dele. Você tem que matar os bichos lá na ilha. Conseguir cronopedras. Com essas cronopedras aqui, você enfrenta ele lá na arena. Você sumona ele. Se eu não me engano, acho que são oito cronopedras. Você enfrenta o cronovoro. Farmando o cronovoro. Com a build de quebra, que eu também já trouxe no canal. Trouxe muita dica sobre o cronovoro. Só pesquisando o canal. Você vai conseguir a arma dele. Com a arma dele, você vai ter 100 de poder. Então você vai ter um poder muito maior do que as armas comuns. Isso sem fazer o surto de energia. Se fizer o surto de energia, ela vai para 120 de poder. Ela te dá uma habilidade lendária também de se reviver. Voltar no tempo. E também duas células prismáticas. Eu não vou entrar em detalhes. Tipo, já falei isso em vídeos passados. Essa é a arma que a gente escolheu. E eu vinculei a arma do Reza Kiri. O Reza Kiri também é bem fácil. Na ilha do cronovoro tem bastante Reza Kiri. No começo vai ser complicado. Mas você vai jogando, vai pegando o jeito. Você consegue. Acredito que você vai conseguir sim. Nas intensificações também tem. Então, como que a gente vai fazer? Vinculei a do Reza Kiri para a gente ter a astúcia. Essa é a minha build de muito dano. Vai dar bastante dano. Coloquei uma Unicélula Glacinata para tancar um pouquinho. Ter um pouquinho de vida. Capacete Teste Tempo. Já postei no canal também como consegue. Coloquei aqui Predador. Intensificação Sombria. Você vai enfrentar o Frax. Na intensificação 10,50. E conseguir o peitoral dele. É muito utilizado o peitoral do Frax. Então, eu acho que você gastar um coração no peitoral do Frax. Não vai ser gasto à toa. Principalmente que ele te dá astúcia. Você pode colocar uma célula de astúcia. E você já fica com mais 6 de astúcia. Aqui eu coloquei Adrenalina. A gente vai pegar a astúcia na arma do Reza Kiri. Por isso que eu não coloquei a astúcia lá. Aqui eu coloquei a Luva do Embermane. Que vai dar fôlego para a gente. Com um surto de energia. Vai para mais 3 essa célula. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Coloquei Adrenalina. Perna do Coronavoro. Fácil de fazer também. Com a célula Pulso. Que também dá Pulso aqui. Então, a gente vai ter Pulso mais 6. O Pulso aumenta. No mais 6 aqui. O dano crítico. Em 15%. E todo o quinto acerto vai ser dano crítico. Ah, Red. O que é dano crítico? É um dano baseado no seu dano. Por exemplo. Você dá 100 de dano. Então, o dano crítico vai ser 120. Eu não lembro a porcentagem. Porque faz muito tempo que mexeram no dano crítico. Eu acho que é 120, 130% a mais. Baseado no seu dano base. O crítico vai ampliar o seu dano base. É basicamente isso. E você aumentando esse dano crítico. Você vai aumentar mais ainda o dano. Tá? Que aqui no Astúcia. No mais 6. Dá 30% de dano crítico. Não é aumento de dano crítico. Junta com o Pulso. Que dá mais 15. E teremos no total 45% a mais de dano crítico. Então, vale muito a pena. Dúvidas? Red, o surto de energia é pra sempre? Sim. Red, posso reverter e pegar meu coração a etérico? Não. O surto de energia você faz uma vez só na arma. Ou na armadura. Vamos fazer aqui na arma do Cronovoro. O ideal, se você não tem muito coração a etérico. Você fazer primeiro na arma vinculada. Red, por que eu devo fazer na arma vinculada? Que no caso é a arma do Reza Kiri. A arma vai aumentar a célula aqui. Ela tá mais 2. Ela vai pra mais 3 com o surto de energia. E o efeito único dela continua a mesma coisa. Só que em algumas armas, por exemplo. Vou dar o exemplo do Drask aqui. Pode ver que o efeito único dela tá 20%. Se a gente der o surto de energia, vai pra 30%. Aqui na do Reza Kiri não muda muita coisa. Porque é 10% mesmo. E é claro, você vai precisar do coração a etérico. Vai precisar das partes, né? O item épico aqui no caso. Um drop raro e Hams. Gasta bastante Hams, tá? Então vai juntando aí as moedinhas aqui amarelas do Dautless. Vão dar o surto de energia aqui. Beleza. Agora a gente tem uma arma level 120 do Reza Kiri. Só que não vai ter influência aqui. Vocês podem ver que a gente tá com poder de 100 na arma do Cronovoro. Pra gente ter 120 de poder. Ou a gente jogava com a arma do Reza Kiri. Ou a gente pegava e dá surto aqui na arma do Cronovoro. Vai precisar de um drop raro. Coração a etérico. Fragmento de explosão solar, que é o item épico dele. Esse aqui é o raro. Esse aqui é o épico. E aí, Hams também. Beleza. Agora a gente tem uma arma level máximo no Dautless de poder, no caso, né? 120 de poder. E a arma vinculada também. Temos duas armas aí. Level máximo. Temos o surto de energia. Mais 3 de astúcia. E mais 10% de chance de ataque. Acertar em duas vezes. Beleza. Pode ver aqui com a astúcia. Junto com a astúcia do peitoral. Agora vamos dar a surto aqui no peitoral. Pra vocês verem. E a gente não consegue. Porque a gente precisa do drop raro. Do Frax. Isso é ruim, cara. Vou ter que farmar o Frax. Então a gente pula pro capacete. O capacete que a gente escolheu foi qual? O capacete desce tempo. Então vamos lá. Criação. Capacete desce tempo. Precisa de Podia Aether. Meu amigo. Isso não acaba nunca. Vamos no mediador aqui. Fazer Podia Aether. 500 Podia Aether. Kiki Wilson. Ok. Já consegui aqui os 500. Podia Aether. Cadê? Já até desceu ali. A gente vai precisar aqui na armadura até esse tempo. Um épico do Malkarion. Um épico do Cronovorion. Um épico do Torgador. Esse aqui é um pouco mais difícil. Porque a gente tem que pegar os épicos aí. Os berrimentos lendários. Mas o esforço vai valer a pena. Vamos fazer o surto de energia. E agora a gente tem mais 6 aqui de Predador. Mais 3 da armadura. E mais 3 da célula que eu coloquei. O benefício máximo é até mais 6. Muitas pessoas me perguntam. Red, tem como transformar 2 células mais 3 e mais 6? Não tem como. Já postei vídeo falando tudo sobre células no canal. Infelizmente o peitoral a gente não vai conseguir fazer o surto agora. Porque a gente tem que pegar o drop lá do Frax. Que é o boss da intensificação sombria. Então o capacete a gente já conseguiu. Vamos para a luva. A luva do Embermane. Que essa build é boa para a foice corrente. Lembrando que é para a foice corrente. Se você utilizar por exemplo essa build aqui numa repetidora. Não vai ter tanto efeito. Porque o fôlego e a adrenalina funciona mais. Na foice corrente que gasta bastante estamina. Coração é etérico. Um drop raro dele. Um fragmento de alma sangreta que é o drop épico. O drop épico é um drop aleatório. Você vai matando o Behemoth. E o drop épico é por sorte. Uma hora vai dropar, a outra hora não. Às vezes você vai ter que matar ele 10 vezes para conseguir um drop épico. É bem chato mesmo. Vamos dar um surto de energia. Beleza. Agora a gente tem aqui na nossa build. Ó. Fôlego mais 6. Que vai dar mais 100 de estamina. A adrenalina funciona da seguinte forma. Para cada 10 de estamina faltando a gente ganha 3% de dano. Então mais estamina é mais dano aqui com a adrenalina. Qual que falta mais agora? Falta a bota. Perna do cronovoro a gente vai precisar de quê? Coração dourado. Coração é etérico. Fragmento de explosão solar. Se você for farmar para fazer a arma dele. Você vai conseguir isso aqui tranquilamente. Vamos lá. Dá o surto de energia. Show de bola. Agora a gente tem o pulso mais 6. Todo quinto acerto é dano crítico com certeza. E também a gente tem um aumento de dano crítico. Então junta com o astúcia. Cara, vai ser sensacional. Beleza. Mas em próximos capítulos eu já vou estar com aqui o peitoral do Frax com o surto. Eu vou ter que dar uma farmadinha aí na intensificação sombria. Mas a nossa build vai fechar da seguinte forma com o surto aqui no peitoral. Vai ser 6 de adrenalina, fôlego, predador, pulso, astúcia e mais 3 de amoque com do it. O amoque você pega lá na loja da Dama da Sorte. Já postei vídeo também falando sobre isso. O amoque aqui, se a gente der 10 hits no bicho, a gente vai conseguir 20% de dano. Tem que manter esse dano aí por 3 segundos. A gente tem que ir sempre batendo nele a cada 3 segundos. Aqui, cara, a gente vai ter muito dano. 63% de dano com adrenalina e o fôlego. 35% com o predador. Vai ter mais 20% aqui com o amoque. É muito dano, muito crítico, muito show de bola. Espero que vocês tenham curtido e entendido. Comenta aí se você tem alguma dúvida sobre a reforja. Eu vou estar respondendo. A galera que puder também ajudar respondendo. A gente vai se ajudando. E, cara, falando em ajuda, não esquece a tag Epic. Usa a tag de criador do canal. Headshot RJ. Tudo maiúsculo, tudo junto. O seu like também é bem importante. Espero que tenha sanado todas as informações, todas as dúvidas sobre a reforja. Vale a pena sim fazer a reforja. Muito bom, ajuda muito. E, cara, a nossa série vai ter um up agora. Porque agora a gente está com uma build danuda, muito forte. E eu vou fazer no próximo capítulo uma build de quebra. E aí eu vou trazer essa dúvida e essa sugestão para vocês. Ah, Head, qual build de quebra eu faço? Como que eu devo fazer uma build de quebra? Então, no próximo capítulo, a gente foca nessa build de quebra com um surto de energia. Beleza? Valeu, Enosis. Fui. Fui.